E quem que é o adversário que você não quer? Ontem, né, depois do jogo, com a frustração, a gente saiu muito tarde de lá, né, deu por conta da coletiva de imprensa, e não sei se vocês viram, né, dos oito brasileiros, é, dos oito brasileiros, seis passaram, certo? Seis argentinos passaram. Então, dos 16, 12 está entre o Brasil e a Argentina, não é por acaso. Os quatro que ainda faltam confirmar a vaga, né, porque eu estou falando, estou colocando o Corinthians como quem passa, por óbvio. Joga contra o Always Ready com equipe B, que a equipe B A já é complicada, já é... E estão entre dois paraguaios, um terceiro paraguaio e equatoriano, né, verdade é essa. Então, assim, e o colombiano que ontem, né, o Tolima. Deportivo Cali também, né? Sim, sim, é, essa é a chave do Corinthians, mas aí o Zouca ficaria fora, não tem como passar Cali e Boca. É um dos dois. Não sei que aconteça uma tragédia. Esquece, esquece. Não, não, sei não. Então, não, é, as oitavas de final, a vantagem que poderíamos ter, que é trazer o segundo jogo para dentro de casa, provável vantagem, né, porque nós tivemos essa vantagem na semifinal ano passado com o Bombeiros e ficamos fora. Mas aí tinha o saldo qualificado que não tem esse ano. Enfim, é, poxa, eu não gostaria de pegar nenhum brasileiro. Eu mantenho o que eu disse lá no Negócio da América. Essa história de que não, viagem, prefiro jogar com a Wise Red lá em cima, onde for, do que jogar com um clube brasileiro. Exemplo, não importa. Os jogos entre clubes do mesmo país se equivalem, equivalem em força. O próprio Vélez Sárcio foi fazer o jogo da classificação com estudiantes, que era o melhor da chave, e meteu uma goleada. Então, cara, todos se conhecem. Então, se eu pudesse evitar, evitaria brasileiro sempre. Mas vai ser muito duro, vamos esperar sexta-feira. Mais do que os jogos das oitavas é o caminho depois, né. O nosso caminho ano passado. E eu brinco que tem alguns clubes aí que tem um jogador que eu busco, busco e não encontro. Que é esse que busca a bolinha pra eles. Porque tem uns clubes que caem numa fase de grupos que, pelo amor de Deus, e uns caminhos também que... Mas esse nós não identificamos ainda, esse jogador aí. Próximo alvo do mercado, né. O caminho foi difícil, né. Boa caminho dele, Palmeiras. Então, vamos lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto